Somos um dos países com mais acesso à internet no mundo e uma das minhas prioridades em um segundo mandato será democratizar ainda mais o uso da internet no Brasil. Durante a campanha, vou poder detalhar minhas propostas nesta área, sendo a principal o projeto Banda Larga para Todos. A meta principal deste programa é promover a universalização do acesso de todos os brasileiros e brasileiras a um serviço de internet barato, rápido, potente e seguro. Mas ele será muito mais que isso, porque vai estimular também a expansão da infraestrutura de fibras óticas e equipamento de última geração. E o uso da internet como ferramenta de educação, lazer e instrumento de participação popular, em especial nas decisões do governo.